Oi gente, bem-vindos ao novo vídeo. E tava aqui carregando o novo videoclipe de Igor Fernandes. Eu ainda não vi o videoclipe, já saiu há um tempinho já, não sei. Mas eu não quis olhar pra poder reagir junto com vocês. Para não complicar muito minha edição, eu vou talvez falar em cima do vídeo, tá? Aí depois vocês olham com calma, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo. Então depois desse vídeo, de assistir esse vídeo, corre lá no canal dele e assiste todo o videoclipe. Então vamos lá, vamos lá. Estou muito empolgada, quero ver essa produção, né? As meninas ótimas, sempre com os looks. Fundo verde Tu gosta, né? De verde, Igor. Olha, atrás. Que poderia me fazer feliz Aqui Gente, que massa. Isso aqui é a milde que veste todo mundo, eu acho. Dançando, gostei. Muito estilo de Justin Bieber. Gostei. Já. Dancinha e ele realmente incorporou essa coisa de cantor e bailarino. Isso é ótimo. Muito estilo americano, eu gosto. Gostei. A tua paz Tanto tempo demorei pra te encontrar Meu amado Perceber que sim, aqui estás Amilde. Que esveste todo mundo. Fala tanto da alegria Que eu acho que mostra Essa dança Uh! Muito feliz Porque se vocês forem ver A música Não é rápido Muito Uh! Mas também não é muito lenta Mas mostra realmente que eles dançam Muito Feliz Empolgados, né? Agora eu sei Já não importa Eu quero te seguir Deixei tudo só por ti E não há mais volta Eu quero a tua paz Já não importa Eu quero te seguir Deixei tudo só por ti E não há mais volta Eu quero a tua paz Me levanto nos teus braços Me lanço em teu amor Jesus, tu és meu tudo Quero a tua paz Senhor Me levanto nos teus braços Me lanço em teu amor Jesus, tu és meu tudo Eu quero a tua paz Senhor E fez o efeito, né? Mais lento e mais rápido Eu gostei Eu faço isso muito no canal Eu quero a tua paz Já não importa Eu quero te seguir Deixei tudo só por ti E não há mais volta Eu quero a tua paz Eu quero a tua paz Não, ele que dança Eu me lembro só do Justin Bieber Ótimo Não, o povo que segura a câmera Assim no final Ó, veio lento de novo Assim, botou Slow motion Não, ótimo Até mesmo como saia o nome Não, amei Igor E não porque você é meu amigo Realmente eu gostei Percebo muita questão do fundo verde Eu acho que vocês pensaram nisso Gostei muito que ele dançou Eu gostei porque Também faziam aqueles efeitos Muito slow motion Aí do nada Normal Então gostei muito Eu pessoalmente gosto muito Desses efeitos assim Amei E a música Tipo assim Geralmente quando Eu quero começar o dia Ou quando eu tô triste Pra baixo Eu boto essa música E porque realmente me faz Eu lembro muito do meu sim Pra Deus Me lembro muito Do dia que eu decidi realmente Ter essa vida diferente Conheci o amor de Deus Conheci os valores cristãos E quero viver isso Isso me reforça quando eu tô triste Muito pra baixo Eu tô tipo Ai meu Deus que saco Que vida Então Renova o meu sim Nesse sentido Então Eu amei Amei mesmo Repito Não porque O Igor é meu amigo Mas realmente Eu gostei muito Eu gostei muito Mesmo É muito simples Ao mesmo tempo Porque Sempre naqueles Três mesmos lugares Eu não sei se tem outro Que eu tô esquecendo Enfim Roupas Sensacionais Nós católicos Os cantores católicos Precisam realmente Produzir Vídeos mais jovens Mais americanizados Mais assim Que realmente Chamem a atenção Dos jovens E Façam ver A igreja De um jeito diferente De como ela é apresentada Muitas vezes Muito tipo Pra baixo Ou tipo Ah você que é de Deus Então Não usa maquiagem Não se veste bem Não pode se vestir na moda E tudo mais Enfim Então Eu achei super legal E Mostra também Quando eles dançam Essa alegria A alegria De seguir A Deus Como diz A paz A alegria Então Eu amei Então é isso Pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam De me seguir Nas redes sociais De clicar agora Inscrever Se chamar Compartilhar Esse vídeo Com alguém Tá Tô de olho E também Vou deixar aqui embaixo O link Do videoclipe Do Igor E também O Instagram dele Mas eu acho que Todo mundo já conhece Enfim Mas É isso Sigam Vão lá ver Deixem um like Nesse vídeo E no vídeo Que eu pedi do Igor Espero muito Que vocês tenham gostado E nos vemos Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau